E esse shot gostoso, na voz do mestre marrom, é do nosso grande compositor, Dagnol Corrêa, é só amor! Eu não aguento de desejo, tenho saudade do despejo, gosto muito de você, amor! Fico pensando aqui comigo, eu mereço esse castigo, mas perdoa e vem me ver, amor! Pra inteira tem a cobrança, família tem esperança de você me perdoar! Já não sei mais o que faço, o coração tá em pedaços, só você pra consertar! Já não sei mais o que faço, o coração tá em pedaços, só você pra consertar! Vou puxando essa sanfona, quem maltrata o tocador? Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Vou puxando essa sanfona, quem maltrata o tocador? Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Eu só sei que te liguei, me humilhei, até chorei, pedi mais de mil perdões! Se não voltar até mereço, cada um paga o seu preço, você tem suas razões! Mas eu mereço uma nova chance, sentimento é um romance, nega que nunca errou! Sentimento é uma escada, eu levei uma topada, quem segura é seu amor! Sentimento é uma escada, eu levei uma topada, quem segura é seu amor! Vou puxando essa sanfona, quem maltrata o tocador? Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Vou puxando essa sanfona, quem maltrata o tocador? Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Eu não aguento de desejo, tenho saudade do teu beijo, gosto muito de você! Já não sei, amor, fico pensando aqui comigo, eu mereço esse castigo, mas perdoe, vem me ver, amor! A intera tem a cobrança, a família tem esperança de você me perdoar! Já não sei mais o que faço, o coração tá em pedaço, só você pra consertar! Já não sei mais o que faço, o coração tá em pedaço, só você pra consertar! Vou puxando essa sanfona, quem maltrata o tocador? Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Vou puxando essa sanfona, quem maltrata o tocador? Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Eu só sei que te liguei, me humilhei, até chorei, pedi mais de mil perdões! Se não voltar até mereço, cada um paga o seu preço, você tem suas razões! Mas eu mereço nova chance, sentimento é um romance, diga quem nunca errou! Sentimento é uma escada, eu levei uma topada, quem segura é seu amor! Vou puxando essa sanfona, quem maltrata o tocador? Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Vou puxando essa sanfona, quem maltrata o tocador? Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Cada corda é uma harmonia, faz lembrar daquele dia que nasceu o nosso amor! Legenda Adriana Zanotto